Você sempre me disse Se você partir, põe o fim em minha vida Não fico sozinho aqui Minha vida inteira passei me sacrificando por você Será que uma vez na vida você não vai me entender? Minha vida inteira passei me sacrificando por você Será que uma vez na vida você não vai me entender? Eu que tanto te amo, não mereço isso Pois sem você posso morrer Vamos por fim nosso atrito, não vamos mais sofrer Você sem mim também não pode viver Minha vida inteira passei me sacrificando por você Será que uma vez na vida você não vai me entender? Minha vida inteira passei me sacrificando por você Será que uma vez na vida você não vai me entender? Você não vai me entender Não, 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 você não vai me entender Não, 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 você não vai me entender Não, 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 você não vai me entender Não, 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 você não vai me entender Amém.